Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, um vídeo de tecnologia. Este é o novo Blackview A95. O telemóvel ainda nem está à venda na grande maioria dos países. Eu já o tenho. É super giro e é super barato. Pessoal, a verdade é que nos últimos meses eu tenho trazido aqui telemóveis super baratos. Pedem-me bastante para falar sobre telemóveis muito baratos. As pessoas precisam de comprar um telemóvel super barato, quer seja para os filhos, quer seja para os pais, quer seja para terem um segundo telemóvel de trabalho, ou mesmo para serem o seu telemóvel principal, mas não querem realmente gastar dinheiro nenhum, quer uma coisa super básica. E eu trouxe aí há quê? Uns dois meses trouxe um telemóvel que custava para aí 70 euros. Depois trouxe um que custava mais ou menos 100 euros. E este custa entre os 140 e os 150. É o novo Blackview A95. É um telemóvel brutalmente bonito, pelo menos é aquilo que eu acho. Tente imitar de alguma forma os últimos iPhones, acho eu. E tem aqui algumas características que são muito fixas, mas outras, obviamente, dentro deste preço. Não há muito para onde nós possamos pedir milagres. A verdade é essa. Mas, de um ponto de vista de qualidade de preço, é mesmo muito, muito fixe, com alguns altos e baixos. Bora lá ver. Pessoal, começando pelo design. Três cores diferentes. Esta é a azul. Existem mais duas cores. Ele, obviamente, muito parecido com o iPhone. Aqui temos um botão para ligar e desligar o telemóvel, ou para desbloqueá-lo, e que também tem fingerprint. Portanto, vocês podem desbloqueá-lo a partir daqui. É aqui que está o sensor, o que algumas pessoas gostam aqui, outras gostam à frente. É uma questão de gosto. Os dois botões, obviamente, para volume. Aqui embaixo o que é que temos? Microfone, speaker e Type-C para carregar. Deste lado, temos a entrada dos cartões. Ele é bastante direito, como vocês podem ver, de todos os lados. Mesmo o ecrã é completamente flat. Não há qualquer tipo de adornar aqui à volta, não. Ele é completamente flat. As arestas são bem definidas. E aqui atrás, ele é ligeiramente mais áspero, para nós agarrarmos bem. E, sinceramente, eu gosto desta sensação. Em termos de ecrã, 6.53 polegadas. É um telemóvel grande. Ele tem uma moldura aqui à volta, principalmente em baixo, um bocadinho maior, e que é perfeitamente normal nestes telemóveis mais baratos. A câmera é em forma de gota e a câmera tem, à frente, 8 megapixels. Olhando agora para o ecrã em si, é um LCD IPS. Por este preço, não podia, obviamente, ser mais do que isso. E a resolução é de 720x1600. Uma vez mais, pessoal, quando um telemóvel é barato, o ecrã é uma das coisas que têm que ser o mais baratas possíveis, porque é onde está uma boa fatia do preço de um telemóvel de topo. É na qualidade do ecrã. Este ecrã, para este preço, é espetacular. O que é que eu gostei mais deste em relação aos outros telemóveis que eu trouxe aqui, que eram mais baratos? A diferença dá para mim no brilho e na qualidade das cores. Seja para jogar, que seja prevido, vocês não vão ter problemas nem nas cores nem no brilho. Mesmo se estiverem num sítio, vá numa praia, o brilho é muito superior aos outros telemóveis que eu mostrei aqui. Obviamente, é um telemóvel mais caro. E se em termos de resolução ele não se consegue comparar a outros telemóveis mais caros, em termos de brilho, ele compara-se bastante bem a um telemóvel de 200 e qualquer coisa euros. Olhando para as câmaras, as câmaras aqui de trás, é um dos fatores que faz com que este seja, neste momento, o melhor telemóvel da Blackview dentro da gama A. E se à frente temos uma câmera de 8 megapixels, atrás temos uma de 20 megapixels, o que é o topo, em termos de megapixels, uma vez mais, da gama A da Blackview. Cena fixe é que este sensor de 20 megapixels é um sensor Sony que faz um excelente trabalho, para este preço, para fotos, tanto com muita luz como com pouca luz. E uma das coisas que me espantou mais foi exatamente isso. Um telemóvel para este preço costuma tirar fotos muito abaixo da média, principalmente à noite. E este, ok, não é obviamente o topo, não pode ser, não há dinheiro para isso, mas não correu nada mal. Por fim, tem HDR, filme em Full HD. É um telemóvel até bastante equilibrado para este preço, nesse aspecto. Agora, olhando para a performance, o que é que temos aqui? Um octa-core com 4 núcleos a 2.1, 4 núcleos a 2.0. O que está aqui dentro é o normal para telemóveis a rondar os 200 e muitos euros. E aqui vocês conseguem ter isso muito mais barato. E este é um dos grandes fatores deste telemóvel. Ele tem melhor performance do que os outros telemóveis dentro deste preço. A juntar a isso 8 GB de RAM DDR4. O que é bom para quê? Para diminuir não só o consumo da bateria, obviamente, porque temos 8 GB de RAM, mas também para ajudar o processador, uma vez mais, a ter mais liberdade para processar. Em termos de GPU, temos o Mali G72 aqui dentro. São 800 Hz, o que é o suficiente para vocês, por exemplo, jogarem um Call of Duty nas definições médias. Mais do que isso, obviamente, não dá. É um telemóvel barato. Em termos de armazenamento, 128 GB. Vocês podem pôr um cartão aqui dentro e até 1 TB, o que é muito. Em termos de software, a base é o Android 11, que está adaptado aqui para o DOC 2.1, que é o sistema operativo que a Blackview utiliza. Sinceramente, funciona bem. Aproveita o facto de ser um telemóvel que quer ter mais performance do que aquela que o seu preço normalmente tem. Em termos de som, fiquei realmente espantado. Não estava à espera. O som é muito, muito bom. Tem potência. E é claro, é nítido. Para um telemóvel deste preço, está muito acima da média este speaker. Acaba até por ser um dos pontos mais altos do telemóvel, sendo algo que nós não usamos assim tanto, mas se estiverem a jogar, se estiverem a ver uma série, este speaker é mais do que suficiente para a maioria das ocasiões, a menos que vocês estejam, obviamente, dentro de transportes ou noutros sítios mais barulhentos, mas muito acima da média para este preço. Em termos de ligações, ele suporta 2.4 e 5G e o Bluetooth é 4.2, o que, uma vez mais, também está acima da média. Agora, bateria, ele carrega a 18W, mais ou menos 2 horas para carregar este menino todo. Gostava que fosse mais rápido, mas lá está, para este preço não se pode pedir mais. A bateria, 4.380 mAh, dura à vontade um dia, a menos que vocês passem muitas horas a jogar ou ouvir filmes do YouTube. Se ele ficar simplesmente só a mostrar vídeos do YouTube, isto dura 7 ou 8 horas, o que não é nada mal, o que quer dizer que para um uso dia a dia normal, ele dura à vontade mais do que um dia. Eu, na maior parte das vezes, carreguei o de 2 em 2 dias. Se vocês tiverem muito uso de redes sociais, de YouTube, de jogos, é pá, vai sempre dar mais do que um dia, mas não vai chegar aos dois. Fazendo o teste do AnTuTu, aquilo que eu vos posso dizer é que ele deu mais ou menos 190 mil pontos, o que quer dizer que ele está acima do Redmi 10 e do Redmi Note 8. Lá está, são também telemóveis baratos, mas é para vocês terem aqui uma comparação ao nível de performance do que é que tem com este telemóvel por comparação com o outro. Este é um telemóvel que custará ali entre os 130, 140, 150 euros. Eu acredito que não chegue tão alto, vai depender obviamente das lojas, mas vocês vão conseguir encontrá-lo mais barato. 120, 130 euros vocês vão conseguir encontrá-lo na net. E sinceramente, dentro deste preço, a Blackview volta-me a surpreender, não por tudo aquilo que o telemóvel consegue fazer. É um telemóvel barato, tipo, não há aqui nada que seja fantástico, não pode ser. Agora, se olharmos para a qualidade de preço, é um telemóvel muito, muito fixe. É um telemóvel que vocês podem comprar para os vossos filhos, para os vossos pais, como segundo telemóvel, como primeiro, mas principalmente, se vocês quiserem um telemóvel para os vossos filhos poderem jogar, ir à net, fazer um montão de coisas, é um telemóvel bonito, que até parece quase um iPhone, e sem estarem a gastar muito dinheiro, já, é isto. Malta, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer aqui mais telemóveis baratos, porque muita gente pede-me para eu dar uma opinião sobre telemóveis baratos. Eu próprio tenho dúvidas, às vezes, sobre que telemóveis baratos comprar que não sejam realmente maus. E estes da Blackview, cada vez que tenho mostrado um, tenho aumentado um bocadinho o preço, mas tenho ficado bastante, bastante agradado. É um bom telemóvel. Pessoal, espero que tenham gostado. Grande abraço. Até à próxima. E até à próxima. E aí E aí